Boa notícia! Base aérea de Canoas vai receber voos noturnos a partir do dia 30. Apesar da incerteza em relação à reabertura do aeroporto Salgado Filho, grande aliado no impulsionamento do turismo na Serra Gaúcha, uma boa notícia foi divulgada. A base aérea de Canoas, que hoje opera cinco voos de chegada e outros cinco de partida, poderá receber voos noturnos nos próximos dias. O primeiro voo que vai operar à noite será o da Latam. No dia 30 de junho, será um Airbus A320 com capacidade para 176 passageiros. A Latam também terá voos extras em segundas, sextas e sábados. O voo noturno da Azul estará disponível a partir de 1º de julho, com capacidade para transportar até 174 passageiros a partir de Campinas.